Mas ainda não decidiram o que vão fazer com o cabelo durante o carnaval. A gente preparou aí uma reportagem pra você se inspirar. Rodô. O carnaval já tá batendo na porta e hoje eu vim compartilhar com vocês aqui uma dica pra você curtir o bloquinho sem se preocupar com o cabelo que tá ali desmanchando. São as tranças, gente, que tá super em alta. Luana tá aqui, inclusive, comigo com a opção belíssima com esse trançado que a febre agora é colocar essas liguinhas, né? Esse colorido que não tem nada mais aí a ver com o carnaval do que essas fitas coloridas, né, Luana? Justamente. Tá super em alta. Muita procura aqui no salão. E assim, você fica sempre muito bem arrumada, pronta pra curtir qualquer carnaval. Mas hoje as meninas já estão ali prontíssimas. Vou vim pra cá agora que elas vão ensinar um penteado mais básico, aquele que dá pra você fazer em casa, você só sabe fazer aquela trancinha básica ali de um lado e de outro, aquela trança tradicional que todo mundo sabe fazer, é essa que você vai ensinar hoje, né, Adriele? É isso mesmo, gente. Tá uma tendência, viu, nesse carnaval. E, gente, não é só no carnaval que tá acontecendo isso, né? A gente vê que em outros feriados tá virando já uma coisa que muitas pessoas estão procurando, né? Não só tranças, né? A gente faz tranças, faz penteados, faz os incrementos, coloca acessórios, pingentes. E assim a gente vai deixando a trança cada vez mais enfeitada e mais bonita. Adriele, vamos começar aqui, ensinar o pessoal que tem em casa. Qual é a proposta que você vai fazer aqui hoje na Gisele? Vou fazer umas trancinhas aqui na frente, tá? Essas trancinhas básicas que geralmente a gente já faz, normal, a gente já sabe fazer. E vou botar uma fitinha e vou fazer um penteado aqui que ela vai poder usar tanto aqui na frente, com a fitinha, né, pra dar aquele destaque, como ela pode amarrar aqui atrás e ficar já outro modelo de trança, certo? Então já fica aí dois modelos pra a pessoa usar, tá? Então o que é que eu começo? Eu começo dividindo o cabelo da pessoa pelo meio, certo? Eu faço a divisão aqui pelo nariz. Então eu divido, bem bonitinho. E aí eu faço um triângulo aqui primeiro. Depois desse triângulo, a gente dá uma penteada no cabelo. E aí a gente já começa a fazer a trança. Aquela trança normal mesmo, que a gente geralmente faz na criança, né, quando a gente vai fazer algum penteado. Então a gente faz uma trancinha normal, certo? A fitinha geralmente você sempre coloca depois da trança feita? Isso. Fica mais fácil, vocês vão entender quando eu terminar. Fica bem mais fácil de fazer assim, porque às vezes a gente não tem tanta afinidade em colocar a fitinha. Então assim qualquer pessoa consegue fazer e consegue colocar. Vamos pra fitinha, certo? Vou usar essa daqui colorida. A gente vai passar ela aqui assim, ó. Por dentro. Ó. Ela vai ficar tipo presinha, ó. Tá vendo? Aí daqui a gente já começa a fazer como se fosse um X. Tem vários acessórios que a gente pode usar nesse tipo aqui, esses coloridos, tá? Que é o que eu vou colocar agora em Gisele. Então vamos lá. Ó. É bem simples de colocar, gente. Muito fácil de achar em qualquer armarinho. Ó. Ele abre assim bem fácil e fecha também. Então é só a gente pegar a trancinha, abrir ele assim e fechar. Aí, gente, pra finalizar, só vou dar um... Vou colocar uma liguinha aqui atrás. E aí? Prontinho. Finalizado esse primeiro penteado, que como vocês viram, dá pra usar tanto assim a trancinha, soltinha, quanto presa. Mas se você tá em casa, não quer o cabelo solto, tá muito calor, né? Quero prender e usar outra opção. Dá pra gente fazer o quê nesse cabelo aqui ainda? Dá pra gente usar um acessório que a gente usa desde que a gente era criança. Liguinhas. Liguinhas. Isso mesmo. A gente consegue fazer uns penteados bem legais, que eu vou mostrar pra vocês como, tá? Só com a liguinha mesmo. Esse daqui você não precisa fazer trancinha. E aí, se ela quiser, aqui no final, colocar alguma outra trancinha, fazer trancinhas nesse restinho de cabelo, se ela quiser amarrar aqui e a gente fazer, também deixar umas fitinhas soltas. Isso daí já fica a critério, né? De cada um. Usar realmente a imaginação. Pronto, gente. Já finalizei aqui um lado, tá? Assim, não precisa ficar totalmente simétrico, né? Então, podem usar a criatividade de vocês. E aí, vou ensinar pra vocês um jeito de vocês usarem essas fitinhas nesse modelinho aqui, tá? Que aí vocês podem também fazer outro tipo de amarrações fazendo esse estilo. E aí, você vai precisar de uma liguinha e vários recortes de fitinhas, tá? Pode ser qualquer tipo, qualquer cor. Então, quanto mais colorida, melhor. E aí, é assim. Você vai pegar assim e vai passar como se fosse um liso. Aí, você vai pegar a fitinha aqui no meio. Não sei se tá dando pra explicar direito. Fazer com que ela fique assim, ó. Tá? Ó. Prenda a fitinha na liga também. Isso. Como se fosse uma chuchinha, tá? Aí, a gente vai. Cabelo finalizado aqui. Olha como ficou lindo, gente. Essa opção prática que você, com certeza, consegue fazer em casa. Reproduzir, usar a criatividade, né? E arrasar aí na folia. Muito obrigada, né, Adriele. Gisele, já tem pra onde ir hoje? Já tem bloquinho aí confirmado? Ainda não. Mas eu vou procurar. Porque com esse penteado, minha filha, eu não posso perder, não. Não, 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 não.